Olá turma, tudo bem? Eu queria fazer uma correção aqui de uma informação que eu passei e passar outras informações a respeito de coronavírus. Vou falar hoje sobre respiradores. São vários modelos que existem por aí. Primeiro eu queria fazer uma correção a respeito da face shield. Eu falei sobre ela dias atrás, num outro vídeo, falando da proteção que você poderia utilizar evitando que as gotículas de um espirro ou de uma tosse passassem por ela e atingisse alguém. Bem, eu falei que isso aqui protegeria, que seria eficaz, mas na realidade dos meus testes não foi. Então eu queria corrigir isso aqui falando que essa face shield, esse material, esse pano não resiste. Se você espirrar aqui com uma certa força, ela passa para o outro lado e aí não faz a proteção desejada. Então, corrigindo, face shield com esse material de poliéster não funciona. Vamos deixar de lado aqui. Eu queria falar sobre os respiradores. Existem vários modelos de respiradores. Eu estou com dois modelos aqui e eles têm a válvula exaladora. Está vendo? Tem essa válvula branca aqui, que eu vou mostrar bem perto da câmera para vocês. Essa válvula, não são todos os respiradores que possuem válvula exaladora, mas eles têm a mesma proteção e a eficácia. Bem, qual a diferença de uma máscara e de um respirador? A gente poderia até falar máscara e do zorro. Então, o zorro coloca uma máscara no rosto. Ela não tem eficácia nenhuma, a não ser esconder uma feição ou... Ah, caramba, que feição. Coisa antiga demais. A máscara, não existe nenhuma proteção nela. É apenas um anteparo que você põe no seu rosto ali. Ela não tem essa função de respiração, exalação, enfim. Ela é diferente disso. Isso aqui é um respirador que a gente usa nas indústrias. Ele tem um fator de proteção que, nesse caso aqui, é o PFF2. Ele serve tanto para poeiras quanto para fúmulos metálicos. Então, imagina um soldador lá fazendo os pontos de solda, cortando. Ele está protegido. Só que eu queria falar com você o seguinte. Existem algumas peculiaridades nesse respirador que eu vou querer mostrar para vocês. Não é simplesmente colocar na sua face e pronto, ele já está protegido. Ele tem algumas especificidades que a gente precisa aprender a utilizar. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Pronto, coloquei ele aqui. Agora, eu vou posicioná-lo corretamente. O que eu faço? O primeiro elástico que eu coloco aqui na cabeça, posiciono o respirador aqui no nariz e na boca, de tal forma que ele fique bem acomodado aqui na minha face. Esse elástico fica na nuca. Então, olha só. Um na cabeça e um na nuca. Aqui em cima existe uma resistência aqui, um arame, um metal. Esse metal você tem que posicionar ele no seu nariz, assim, de tal forma que não prenda a respiração, mas que vede perfeitamente. O ar, teoricamente, não pode entrar por aqui e nem sair por aqui, pelas extremidades. Ele tem que sair somente por aqui. Feito isso, você pode assoprar, assopra aqui que você vai ver que o ar está saindo. E quando você põe a mão, tampa, tampa a válvula exaladora e puxa o ar para dentro, ele só pode, na realidade ele não vai entrar, mas ele não pode entrar por aqui. É sinal que está bem vedado. Então, esses são os cuidados, esses são os cuidados com o respirador que você deve ter. Não estou aqui me atendo na questão de contaminação. Ah, você está pegando no respirador depois de contaminado. Não, eu não estou falando disso. Estou falando só da questão da utilização correta dele na fixação no rosto e das características que ele tem. Esse daqui, por exemplo, ele é do mesmo princípio do outro. Dois elásticos, um na nuca e um na cabeça e tem a válvula exaladora. Ele também existe aqui, nesse caso, esse respirador, a posição dele é essa. Aqui tem um arame aqui dentro que é para você fixar também corretamente. Então, isso aqui tem uma resistência muito boa. Se você fizer algum teste, com certeza o líquido que você espirrar aqui dentro, ele não vai passar para fora e nem vice-versa. E nem de fora para dentro, correto? Vice-versa. Então, eu queria só deixar esse registro aqui, que a Face Shield não funciona, que seria essa. Ela não funciona corretamente, para evitar a questão das notíquos não saírem quando você espirra o tosse. E os respiradores, sim. Ele tem uma eficácia muito boa. Agora, as máscaras que estão fazendo por aí, tem que fazer o mesmo teste. Dependendo do material que você está usando para construir a máscara, ela também não vai resistir. Correto? Então, eu queria deixar aqui esse registro, porque eu tenho aprendido nesse tempo que eu tenho passado, estudando sobre segurança e trabalhando nas empresas, a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é pensar que está protegida e não está. Por que eu digo isso? Porque você imagina só uma pessoa usando um respirador ruim, achando que está protegida, ela se expõe mais do que sem a proteção. E aí, que está o perigo? Ela não está protegida porque o EPI não é eficaz, ou aquela máscara não é eficaz, tá? Quando a gente fala EPI, o que é EPI? Equipamento de proteção individual. É um equipamento que te protege, só protege uma pessoa, só o usuário. Correto? Então, eu queria deixar esse registro aqui, e para você prestar muita atenção, que agora estão fabricando muitas máscaras em casa, pensando que estão ajudando, mas se o material não for eficaz, não vai adiantar de nada. Você vai estar expondo muito mais pessoas do que na realidade protegendo. Ok? Segurança é assim que se faz. Tanto que eu faço.